Há casos e criação de artistas. Essa aí é para o Faigo Ostrober. Aí você cita. Faigo assim, olha. Ela é a polonesa. Ostrober. A melhor coisa que pode acontecer a um artista é a existência de outros artistas. Eu confundo, né? Para você ver um, ver o outro, ver o outro. É a coisa mais importante. Sempre acrescemos com as experiências e realizações de outros artistas e enriquecemos espiritualmente com a sua obra. Com a obra do outro, né? Você vê o outro, você se enriquece. Você vai ver um filme, você sai de lá enriquecido, claro. Assim ganhamos maior liberdade para criar nossa própria obra individual. Outro ponto que merece ficar bem claro, é entender uma arte como uma necessidade existencial das pessoas e não como um luxo qualquer dispensável. Isso também implica a noção de qualidade, capacidade de discernir, de avaliar. No fundo, somente a partir da realização das próprias potencialidades criativas é que alguém há de adquirir respeito e a necessária objetividade perante o trabalho de outros artistas, perante a autonomia e validez de suas formas expressivas. Poderá avaliar melhor os trabalhos dos outros. Vamos enxergar melhor, né? E os seus próprios também. Fazer criativo, vamos fazer responsável porque é livre. Isso aqui, ó. Responsável porque é livre. Não sei, entendeu? Eu não estou fazendo a cabeça do leão, né? A coisa que já foi ultrapassada, já foi feito. Já existiu fotografia para ser documentada, né? Agora você vai ter que fazer uma coisa que vem da alma, que vem de dentro. E que vai fazendo uma leitura, vai passando do claro, entendeu? Aí para os mais encrespados ali, entendeu? Então, todo um linguajar, né? Criar significa poder compreender, integrar o compreendido em um novo nível de consciência. Significa poder condensar o novo entendimento em termos de linguagem. Mas ela é atenta ali. Significa introduzir novas ordenações, formas. Assim, a criação não depende tanto das convicções internas da pessoa, de suas motivações, quanto de sua capacidade de usar linguagem no nível mais expressivo que puder alcançar. Este fazer é acompanhado do sentimento de responsabilidade, pois trata sempre-se de um processo de conscientização. Pode-se dizer que o entendimento do real dimensão da criação artística, sua dimensão poe é a sua dimensão poe. Não existe frente, o grifeiro. Não existe frente. Não existe atletismo na arte. Cabe entender que a competitividade é uma noção alheia à de estilo. Estilo, anota isso. Estilo quer dizer autenticidade. Uma pessoa autêntica, ela vai ter estilo. Estamos lidando com conteúdos de vida. Nisto, não há neutralidade, escrevi isso. Quando você vai falar de um artista, você vai falar de um artista, né? Nisto, não há neutralidade. Parêntese. Se é que há, haja em qualquer coisa que se faça. Não há neutralidade, não? Porque se uma neutralidade, eu não sei... Eu não sei se eu quero entender que eu compro o cocó. Se a arte fosse apenas uma questão de habilidade, o virtuosismo, então, nem Cezanne, muito menos Van Gogh, chegaria a ser qualificados. Não existe habilidade em seus trabalhos Mas o problema é outro Muito mais profundo E grandes artistas que são Qualquer marca, qualquer traço Que fazem o encarregado de tensa Carlos Prisic Ele não estudou nada Não estudou arte Se pegou Pegou coisa Ele não fez faculdade Mas ele se expressava Era importantíssimo Eu fiz filosofia Mas eu vou fazer arte Mas a filosofia me deu base Para dizer assim Não me interessa Mas me interessa para quê? Porque eu sabia o que era o questionamento da vida O que é a vida? O que é isso? O que eu penso? E aí foi colega de Glauber, de Javô Essa galera toda que é de ouvinte Aí você começa a saber Estou aqui por quê? Como é que era? Aí tem as questões Quem é Deus? Quem é Deus? O que eu faço? O que eu faço aqui? O que eu nasci lá? O que eu nasci em Belém? Pará e estou aqui A sutileza aqui Ora forte e vibrante Ora Tem uns brancos aqui delicadíssimos E ora uns Entendeu? Então a pessoa vai mudando Mas ao mesmo tempo ela tem A força dela que vai impulsionar A força dela que vai impulsionar